Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Esse vídeo é dedicado aos senhores vereadores e candidatos a vereador e também a prefeito nos diversos municípios do Brasil. Eu gostaria de falar hoje aqui sobre como fazer uma campanha bem-sucedida. Não estou te ensinando como fazer uma campanha bem-sucedida, porque isso depende muito da realidade de cada município, de cada região e do comportamento do eleitor frente aos seus candidatos e vereadores, além, claro, do comportamento de candidatos e vereadores frente às demandas dos seus eleitores. Mas eu queria falar sobre essa perspectiva de se fazer uma campanha bem-sucedida. Primeiro de tudo, observando o seguinte, campanha bem-sucedida é aquela que alcança o seu objetivo. Para uns, veja bem, o objetivo é simplesmente participar da campanha, ser candidato, seria o maior sonho. Eu conheço gente que foi candidato a vida inteira, teve 30, 40 votos, mas o seu momento de maior realização é estar participando de uma campanha eleitoral. Então, se o seu objetivo é só participar, ele é plenamente atendido quando você consegue registrar a sua candidatura. Quando você consegue ir para a campanha, apresentar propostas, gerar discussões, tem gente que se realiza com isso. Mas, para outros, o maior objetivo de uma eleição, de uma campanha, é exatamente ganhar a eleição e implementar aquelas propostas que ele defende ao longo da vida na sua profissão e que defendeu com mais intensidade ao longo da campanha. Então, primeiro de tudo, você tem que pesar quais são os seus objetivos numa campanha eleitoral. Quer dizer, você quer realizar uma campanha para participar da campanha, você quer realizar uma campanha para ganhar a eleição. Primeiro, defina o seu objetivo. Segundo ponto que eu queria discutir aqui com você, que é pré-candidato, que é vereador e vai disputar a reeleição, é tem que partir de uma campanha bem estruturada. E quando eu falo bem estruturada, eu não estou falando daquela estrutura, entre aspas, que geralmente os candidatos se utilizam, que é o dinheiro, que é o abuso de poder econômico e também político. E a diferença de um em outro é a seguinte, o abuso de poder econômico é quando você usa o dinheiro numa campanha eleitoral para comprar votos. E o abuso de poder político é quando você usa o poder associado ao dinheiro público, você é prefeito, por exemplo, ou é presidente de câmara e nós estamos falando de eleição municipal, presidente de câmara de vereadores. Então você utiliza a estrutura da prefeitura ou da câmara municipal para conseguir, para alcançar o seu objetivo de ganhar uma eleição. Então isso é abuso de poder econômico e político. Mas a campanha bem estruturada a que eu me refiro é, o candidato, por exemplo, você é candidato a vereador, você tem que ver se o seu candidato a prefeito tem boas propostas, se ele tem uma identificação grande com a população, como é tal o desempenho dele nas pesquisas de opinião. O candidato a prefeito tem que ser competitivo, porque se ele não for um candidato competitivo, ele prejudica toda a chapa de candidatos a vereador e principalmente agora que nós não teremos mais aquele voto proporcional. O voto vai ser individualizado, você vai ter a votação de candidato a candidato. Então, primeiro de tudo, definir o candidato a prefeito por alguém competitivo e que tenha, evidentemente, uma identificação com os seus propósitos eleitorais. Você não vai ser candidato, por exemplo, você é um cara de extrema direita, vai apoiar um candidato de extrema esquerda, se isso existisse aqui no Brasil, só porque ele é competitivo. Então, nesse caso, é melhor repensar os seus projetos políticos. Os objetivos da campanha, para que se tenha uma campanha bem estruturada, os objetivos da sua campanha de simplesmente participar ou de ser eleito, eles têm que estar bem definidos, bem determinados, para gerar confiança no eleitor. O eleitor tem que confiar que você é um candidato competitivo, porque, senão, ele vai procurar um candidato que tenha uma campanha mais bem estruturada e ancorada, principalmente, nesse princípio de gerar confiança, através do discurso da identificação com o candidato majoritário e da identificação de ambos, candidato a prefeito e candidato a vereador, com os anseios da sociedade que você, meu caro pré-candidato ou vereador, pretende representar. Bom, um terceiro ponto seria exatamente definir as propostas a serem discutidas com o eleitorado. Propostas, elas têm que estar de acordo com a realidade do lugar, devem ser apresentadas de forma clara, com palavras simples, de modo que todo mundo possa entender. A mensagem será bem assimilada se você souber como transmiti-la adequadamente para o seu eleitorado. Outra questão, um quarto ponto seria o uso das diversas plataformas de comunicação. TV, rádio, internet, faça uso de maneira responsável. Também não vale a pena exagerar, porque, senão, ao invés de ficar conhecido como um bom candidato, você pode ficar conhecido como um candidato chato que está ali para falar de tudo, até de coisas que você não entende. Vamos falar sobre política? Então, vamos falar sobre política. Água, luz, postos de saúde, melhoria do sistema educacional. Vamos detalhar cada uma das nossas propostas, porque isso também é importante. Você detalhar na discussão com a sociedade, o que é que eu penso sobre saúde? Melhorar os postos de saúde, melhorar o atendimento do hospital, contratar mais médicos, enfermeiros, os equipamentos, entendeu? Quer dizer, não é só dizer, olha, eu vou trabalhar pela saúde. Sim, e aí? O que é que você vai fazer pela saúde? Ou eu vou trabalhar pela segurança, até porque vereador e segurança, só se for para debater com o sistema estadual. Então, defina bem, claramente, os seus objetivos nas plataformas de comunicação. Não abuse, tá? Trate com respeito à internet, porque por trás dessa mídia existem pessoas reais que estão escolhendo acompanhar a sua perspectiva por objetivos também reais. Quinto ponto, nunca discutir com o eleitor. Nunca discutir com o eleitor. Lembre-se de que ele tem sempre razão. Mesmo que você não concorde com o eleitor, não é ele que está sendo candidato. Quem está sendo candidato é você. Você tem que ouvi-lo e tem que assimilar as perspectivas e expectativas daquele eleitor. Por isso, nesse momento, a recomendação principal é procure falar menos e ouvir mais, ouça mais o seu eleitor. Eu conheço um candidato que ele tinha até perspectiva de ficar em terceiro lugar numa eleição em Teresina, mas ele começou a discutir com os eleitores das reuniões. O eleitor dizia uma coisa, ele dizia outra e ficou aquele debate, aquela discussão, passando carão nas pessoas. Ficou conhecido como um candidato antipático, uma pessoa antipatizada. E nem todo mundo pode levar essa pecha para uma eleição. Porque aqui também nós tivemos um candidato, que era o professor Wolferreis, já falecido, que ele era conhecido como um sujeito grosseiro, que não tinha muita civilidade no trato com as pessoas. Mas, por outro lado, ele era um grande gestor e isso era o seu diferencial. Não dissimule os seus sentimentos. O fato de você se calar perante o eleitor não quer dizer que você vai dissimular o seu sentimento. Mas entender a expectativa de cada pessoa. E daquela pessoa que está falando com você. E o sexto ponto que nós estamos discutindo nesse vídeo, que eu quero apresentar para você, que é pré-candidato ou que já é vereador, é andar muito, tá bom? De porta em porta, conversar com todos pessoalmente, com qualquer pessoa pessoalmente, falar, apertar a mão. Agora nós estamos nesse problema da pandemia. Talvez a forma de fazer campanha seja outra. E não dê para a gente... Eu não sou candidato, mas já fui andar de porta em porta, de casa em casa. Mas procurar conversar bastante pelas redes sociais, estabelecer o maior número possível de contatos e falar com todos pessoalmente. Responder a todos pessoalmente. Participar de todos os encontros, reuniões e comícios que forem possíveis e permitidos, por conta do problema, esperamos, claro, que a pandemia já tenha ido embora no período da campanha eleitoral, que parece que vai ser adiável, tá? Tudo indica que será no final de novembro ou no começo de dezembro, de acordo com fontes do Tribunal Superior Eleitoral e do Congresso Nacional. Quando você participa do maior número possível de encontros e diálogos, a sua mensagem, em particular, ela ganha uma ressonância pública. O maior número de pessoas se engaja no seu projeto. E esse engajamento contínuo vai terminar favorecendo o seu projeto de ser eleito vereador em seu município. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.